Estudar para a Escola Superior de Artes Apodicadas Penso que futuramente vai ser útil para mim, pois eu gosto muito de comunicação e este curso permite-me comunicar em várias vertentes. Penso que futuramente vai ser útil para mim, pois eu não sabia para onde vinha, estava a zeros, digamos assim, mas o facto de eu pedir ajuda aos professores, isso faz também com que eu aprenda a fazer o vídeo, a fazer a fotografia e faz com que também tente melhorar a cada dia que passa. Nós frequentamos o curso de Desenco de Comunicação e Produção do Visual, que são duas áreas diferentes. Desenco de comunicação, que é muito a base do que é comunicação ao público, desenco gráfico, seja tudo o que é publicidade, marketing, tudo o que é comunicar ao público. Desenco de Comunicação e Desenco de Comunicação Para esta escola, como é tudo, faixas noção de tudo. Esta escola requer muito trabalho, em termos dos cursos. Sem tempo para a pessoa se divertir, mas agarrem-se no estudo, via o trabalho, porque isto aqui não é brincadeira nenhuma. Deu-me a chance, esqueçam o nome do clitécnico ou universidade e vejam para vocês mesmo. Não desistam à primeira. Não desistam à primeira. Não desistam à primeira! Legenda Adriana Zanotto